Vou fazer um vídeo de teste da parafusadeira Onivan Comprei no Aliexpress Essa aqui é a de 1800 N Diz ter, né? Com certeza não tem Mas assim, ó, parafusadeira muito forte Muito forte Eu comprei com duas baterias É... E detalhe, fala que tá no Brasil Mas não tava no Brasil, tava no Uruguai Então, quando entrou aqui no Brasil Tive que pagar a taxa de importação do mesmo jeito Mesmo no anúncio Estando dizendo que era do Brasil Mas assim A peça em si, muito boa Bateria dura Inclusive essa aqui eu nunca carreguei Dei uma carga só E desde então tá aí Mas muito forte Tira o parafuso de roda brincando Nenhum desses parafusos aqui eu mexi São todos o parafuso 19 Estão bem apertados São de uma blazer Então assim Estão bem apertados Vou tentar tirar aqui ao vivo Vamos ver Dá para apertar Pronto Já soltou Agora eu ponho cá a mão Vamos tentar soltar outro aqui Fácil 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 Obrigado.